Passa como da primeira vez Taca, 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 taca raba em mim Taca, taca, taca de mim É bola lentim, é bola lentim, é bola lentim Passa como da primeira vez Dentro do caô Hoje vai ter putaria Dentro do caô Vivo fechado e só tocando baixo De lado, de quatro Vai a música, só tocado meu Sou eu, bola de fogo O calor tá de matar Faz cena pra atabar Nova moda eu vou lançar Livre você fica linda Sagitariana doida Vem ser minha dona florinda Sou seu professor vida louca Nós dois pra lado Dentro do carro Convidor fechado e só tocando baixo De lado, de quatro Vai a música, só tocado meu Eu amo a sua De lado, de quatro Ferraz, agora ela não aguenta Viu a mensagem no watch E quis arrumar problema Dó, ré, mi, fá O Henrique só lamenta Se você não quiser A Giovana vê e senta Dó, ré, mi Se rebolando Eu tenho um pouco na minha Tô se preparando Toda vez citando Hoje eu tô gostado Não vem rebolando Peraí, peraí Muda o ritmo aí, pau Tô se preparando Toda vez citando Hoje eu tô gostado Não vem rebolando Não vem rebolando Tropa da Curo Coro A tropa da Coronel É rajado de goc Ela joga na cara De trem abusado Ligando pra nada BBBZ que te come Te deixa molhada Te dá uma sarrada O kit rajado Tem uma goc E duas maquidás Com o pente estendido Se é bater de frente Ficar estendido Pra me atravessar Tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo Um brilho de game, mano Mas eu sou violento E tenho grança Ele vai virar um animal Te toco na cama e te deixo sem nada Sem pesadelos e medos Eu esperando o dia que vou te ter só pra mim Uma má parada Eu até tremo e gaguejo De lá de medo Um segredo, não vai contar por aí Sou eu bola de fogo O calor tá de matar Vai ser na praia da bar Nova moda eu vou lançar Livre você fica linda Sagitariana doida Vem ser minha dona Florinda Sou seu professor vida louca Eu gosto de funkão Ela curte uns trap Ela fuma cigarros Eu adoro uns beck Eu sou favela e ela patricinha Não sei por que ela posou na minha Tudo é bem diferente Quando se trata da gente Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Toma, pagode superada Eu sou uma braba Eu te pego de frente DJ Pega de lado Toma-se Toma-se Toma sequência de vácuo 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 Vaco Bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Você tem argumento Highlander comédia Roubamos o teu Zayce Sua beguida Louis Vuitton Também sua peita da Vila Highlander comédia Também roubamos o teu hype Ficou bolado faz disso Sabe? Você tá no banheiro que caro gostoso do jeito legal Nossa filhada puta Virou a cara de margem Fazendo, fazendo o banheiro que caro gostoso do jeito legal Nossa filhada puta Virou a cara de margem B placed Gime, gime, gime Gime, gime Gime, gime, gime Gime, gime Gime, gime, gime Gime, gime Gime, gime Porra, olha essa situação Pra acabar teu cumbum não, tá de volta na parada Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrasta na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se posentar Marisa saying, girl, now stop And let your homeboy hit it Be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be-de-be Na hora a novinha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria quando o beat toca O eco do grave é pá-pum Bate que bate faz pum-pum O solo seduzente que enfeitiça seu meat Olha o barulho do amo Olha o barulho do amo Essa botada, 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 botada Bota, botada, botada, botada Bota, botadada, botada, botada Bota, botada, botada O que é isso? Wesley Gonzaga, sarran ela Com fuzil na badoleira O Ciclop, sarran ela Com fuzil na badoleira Capilídeo, faça esse, bigode fininho, pode ficar Se tacou na cama e te deixo sem nada, sem pesadelos e medos Eu esperando o dia que vou te ter só pra mim Uma maior parada, eu até tremo e gaguejo de lá de medo Um segredo não vai contar por aí Hoje é só baile ruim, a Mandela Marconi no 12 é lá, vai sentar Só copo no alto, só tapa no vento, arranca essa placa, senão vai molhar Mochila nas costas, radinho no pulso, oitão tá mocado, nem vou explanar Se algum vir na bota, leva, nasce, desce, erro, Camp Not Fiat E se um dia eu te ver, bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Oh moça, que eu tô louca bem devagarinho Garota, que eu tô louca bem devagarinho Garota, que eu tô louca bem devagarinho Garota, que eu tô louca bem devagarinho Só dar um tempo Atualizei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL